Aê, DJ que é o vinho pra tatar, é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o vinho pra tatar, é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein? Aê, DJ que é o brabo de verdade, hein?